Planta que acaba com a diabetes? Vamos desvendar o mistério aqui hoje? Essa planta aqui é chamada de insulina vegetal. O que é que os cientistas descobriram sobre essa planta? Que maravilha! E esse nome chamado insulina vegetal, né? Foi dado aí pelos povos devido à crença de que ela seja capaz de controlar a diabetes. Ela é chamada de insulina vegetal, né? Mas não tem nada a ver aí com a produção de insulina. A planta não faz produzir insulina pelo pâncreas, tá bom? O que ela tem de princípio ativo aqui nessas folhas dela é uma quantidade elevada de flavonoides, canferol, que podem ajudar a diminuir a glicemia do sangue. Antes que você vá correndo fazer uso dessa planta, deixa eu falar primeiro dos efeitos colaterais e das contra-indicações, tá bom? Contra-indicações primeiro. Se você está gestante ou deseja engravidar, não faça uso da insulina vegetal, ok? Porque não existem estudos que comprovem se uma gestante pode utilizar a insulina vegetal, ok? Efeitos colaterais, usando em grandes quantidades, pode estar acarretando algum problema hepático no fígado, tá? Então, antes de correr ou fazer o uso disso aqui, gente, se você já tem aí um probleminha no fígado, não faça uso aí da insulina vegetal, ok? Agora eu vou falar dos benefícios. Vamos falar então das propriedades medicinais da insulina vegetal. Ela possui propriedades antioxidantes. Tudo que é um antioxidante, você já sabe, né? Melhora todo o nosso organismo. Ele renova as células do nosso organismo, certo? E ela é antimicrobiana, ela é hipoglicemiante. E também, popularmente, as suas folhas, elas são utilizadas contra reumatismo, abscessos. E quando você tem uma inflamação, você faz uma infusão, né? Um chá com essas folhas e coloca lá no local afetado, tá? Isso vai fazer com que diminua a inflamação. E também, nos casos de inflamação de garganta também, como ela é anti-inflamatória, né? Você tomar o chá da insulina faz com que diminua as dores de garganta. E também, se você tem pressão baixa, indisposição física, é ótimo também. Sabe por quê? Porque ele faz com que circule o nosso sangue. Ela melhora a nossa circulação sanguínea. Isso é maravilhoso, certo? Agora, nós vamos falar então do mais importante, que é a atividade hipoglicêmica dela. Os cientistas conseguiram comprovar isto? Pois é, os estudos científicos, eles divergem. Alguns estudos demonstraram que sim, que houve aí uma diminuição da glicemia no sangue. Porém, não houve nenhum aumento de insulina, tá bom? Só diminuiu a glicemia, né? Alguns outros estudos feitos em animais comprovaram que não, que não fez nenhum efeito, que não tem efeito nenhum contra a glicemia, para diminuir a glicemia. Então, gente, na verdade, os estudos científicos até hoje não comprovaram a ação antiglicemiante da insulina vegetal, tá? Mas ela é muito utilizada pela população em casos de diabetes. Porém, gente, se você quer fazer uso da insulina vegetal, porém, porém, se você quer fazer uso aí da insulina vegetal na sua casa, pode até fazer uso, tá? Porém, nunca, mas nunca substitua os seus medicamentos antidiabéticos, né? Somente por essa planta aqui, tá? Faça uso conjunto, né? Para um bom controle aí da sua diabetes. Combinado? Logicamente, quem tem hipoglicemia sempre não faça uso dessa planta, porque ela pode diminuir mais ainda, tá bom? E o que pode acontecer também, gente, é potencializar a ação dos seus medicamentos que você está em uso. Então, de repente, pode cair a glicemia no sangue, ter hipoglicemia. Então, gente, muito cuidado ao utilizar, mesmo que seja aí, as plantas naturais. Os cientistas chegaram a uma conclusão de que essa planta é considerada uma insulina vegetal que diminui aí a glicemia. Por quê? Eles têm ali, eles têm aqui nas folhas dela alguns constituintes químicos, né? Que é a beta-amirina, que chama-se beta-amirina, eucaliptina, glicosídeos, flavonoides, entre várias outras substâncias, tá? Principalmente o flavonoide, que elas têm a função de preservar a função das células, né? Porque elas são antioxidantes, tá bom? E elas fazem o quê? Elas preservam as células do pâncreas, que produzem a insulina. Os antioxidantes, eles atuam como, assim, uma vassoura mágica, né? Retiram todos os radicais livres, os tóxicos, né? O lixo do nosso organismo. E fazem com que o pâncreas consiga trabalhar direitinho aí na produção da insulina para diminuir a glicemia no sangue. E aí, você gostou de saber sobre a insulina vegetal? Você quer saber como você vai cultivar aí na sua casa? Ah, então escreva aqui nos comentários. Eu quero saber que eu vou trazer aí o vídeo de como você vai cuidar dessa planta linda! Você sabia que a gente tem uma meta super importante para esse vídeo? Sim, nós precisamos, ó, colocar 2 milhões de hortas por todo o Brasil. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva já! Caiu de paraquedas? Se inscreva, se inscreva! Venha fazer parte aqui da horta mais orgânica do Brasil, porque a horta do Tchac cultivar é muito fácil! E deixa o seu like, porque, gente, nós temos uma meta para esse vídeo. 6 mil likes! Ai, meu Deus do céu! 6 mil! Será que nós chegamos a 6 mil likes, gente? Ai, que doido! Então, já deixa o seu like aí, tá bom?